Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakespoer pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, cara, hoje eu tô aqui, mano, pra compartilhar com vocês um deck que eu inventei Um deck que, meu brother, eu não vou mentir pra vocês, tá certo? Eu não tô exagerando, mas eu montei, velho, o deck mais apelão do Clash Royale O deck que consegue ser mais roubado que o nosso conhecido Morteiro, beleza? Exatamente, cara, que é, velho, essa variação de Rocket Cycle, beleza? Como que esse deck funciona? Basicamente, é um deck extremamente defensivo Extremamente, absurdamente defensivo Que envolve Executor, Tornado e Canhão E Cavaleiro também, Cavaleiro é roubado, beleza? A pegada do deck, cara, é você ficar jogando foguetão na torre do teu oponente E ficar defendendo Daí tu se pergunta, nossa Flakes, isso não deve funcionar Não vem mentir pra mim Mano, eu joguei, sei lá, umas sete partidas já até agora E tipo, até agora eu não perdi nenhuma Porque ou eu ganho o jogo ou eu empato, beleza? É sério, esse deck tá um absurdo, cara Ele tá ridículo E agora que eu treinei com ele E peguei a manha Eu tô pronto pra passar pra vocês algumas dicas em relação a ele, tá certo? Então, velho, se você é novo no canal Não esquece de se inscrever aqui embaixo E também deixa o teu like, velho Se tu tá gostando dessa variedade de decks que eu tô trazendo pro canal Não esquece de valorizar deixando o teu like, beleza? Então, vamos lá, velho Vamos procurar aqui, cara, nossa Primeiríssima partida E eu vou provar pra vocês o porquê que esse deck Ele é tão apelão Tá certo? A gente vai tá jogando contra o Michael Menendez Do Notorious LA Tudo bom, tio, cara? Boa sorte, velho Galera, qual que é a pegada desse deck? O teu objetivo, de início Vai ser ativar a tua Torre do Rei, beleza? Porque a pegada, cara É ficar completamente na defesa Beleza? E toda vez que o teu Elixir carregar E tu tiver a oportunidade Você manda o foguetão E o ideal seria eu mandar esse foguetão No Mago de Gelo dele Mas não quer carregar, velho O budega, cara Não carregou, mano Beleza, não tem problema, tá? Não tem problema Eu vou esperar um pouquinho mais Porque... Ah, cara, na boa O Elixir carregou? O Elixir carregou? A gente manda o foguetão Tá certo? Comigo É assim que funciona Tá? A ideia é essa, cara É muito simples Calma aí Puxa pra cá Usa o Cavaleiro pra parar aqui O Cavaleiro dele E se eu conseguir usar o Tornado Pra puxar o Corredor Pra Torre do Rei Meu brother Aí ele tá muito ferrado Beleza? Infelizmente Não foi o que aconteceu Tá que budega, velho É muito azar Tá certo? Como eu mostrei pra vocês Esse deck é extremamente Counter de Corredor Ô louco, velho Aí tu trola, né, mano? Aí tu trola, companheiro O problema é que agora Ele já tá com uma vantagem Elixir sobre mim Tá? Eu vacilei Eu não vou mentir pra vocês Eu comecei fazendo cacaca Tá? Eu comecei fazendo a famosa caca Ai, meu brother Eita, muito obrigado Tipo, o que que acontece? Ele ainda não sabe Qual que é o meu deck Ele não faz a menor ideia Que o meu objetivo nessa partida É ciclar foguetão Beleza? Se ele soubesse Obviamente a atitude dele Perante o jogo Seria diferente Tá certo? Calma aí Counter ali o Corredor, velho Beleza, maravilha Cara, maravilha A partir do momento Que entrar em dobe de Elixir A minha estratégia Vai começar A fazer um pouco mais de efeito Um pouco mais de efeito Tá? Vocês vão entender Segura que eu tô falando Que eu sei que muitos de vocês Já me estão duvidando Falando Flakes É impossível Não tem como ganhar Só no foguetão Flakes O que você está falando É uma mentira Uma mentira cabeluda Será que é, mano? Será que é ou será que não é? Beleza Beleza Ai, meu brother Era isso que eu queria Cara Agora a gente vai ativar Torre do Rei Ativar Torre do Rei Beleza, mano Agora a coisa vai começar Fica interessante Infelizmente Eu chuto Que o cara também Deve ter foguetão no deck Beleza Faria muito sentido Se ele tivesse foguetão no deck Eu vou ignorar aqueles Goblins Não faz sentido Eu me preocupar com eles agora E eu vou puxar o corredor Aqui Pro meu Cavaleiro Ah, ele não tem foguetão Mano, ele tá usando bola de fogo Velho Caramba, hein Caramba, hein Calma aí Foguetão Aqui na torre dele E agora Eu só preciso continuar Ciclando o deck Que a partida Vai ser nossa Beleza Caramba Que azar, velho Que que tá acontecendo, mano Que que tá acontecendo O gato comeu a sua língua Beleza Beleza Tacar aqui o canhãozinho Tacar o canhãozinho E agora eu mando O meu foguetão E a coisa Já era Pro nosso amigo Michael Valeu aí, parceiro O cara Nem conseguiu Levar uma torre minha, mano É pra vocês verem Como esse deck é ridículo, cara É sério A única coisa Que vocês precisam fazer É tacar o foguetão Quando ele se carregar E ficar defendendo Beleza E se você ver Que não tá funcionando Você empata o jogo Só fica defendendo Não joga foguetão nenhum E fica se preocupando Com a defesa Galera, é o seguinte Velho, eu acabei de jogar Uma partida E eu perdi Mas eu não vou mostrar pra vocês Porque eu tô falando pra vocês Eu perdi Porque a minha internet Cara, travou no meio do jogo Eu fui puxar o corredor Com o tornado O tornado não foi Tá ligado Quando tu clica A carta não vai Exatamente isso E não faz sentido Eu perder 3 minutos Do tempo de vocês Mostrando algo Que não vai funcionar Por causa do lag Tá certo Eu podia muito bem cortar Mas não foi o caso É porque realmente A internet zoou Beleza Cara, levando em conta Que ele tacou as duas Arqueiras juntas A gente vai mandar o foguetão Em cima das duas Beleza Cara, na boa Eu vou ativar aqui a torre Pera aí Beleza 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 Dessa maneira A gente vai puxar os goblins E é bem provável Que os meus goblinzinhos Vão dar um dano Bastante interessante Na torre da direita dele Ou seja, cara A gente começou bem Pra caramba Tá certo A gente começou muito bem Velho E levando em conta Que o nosso companheiro Tá com o morteiro A única coisa Que a gente precisa fazer Que Tá bom então, velho Tipo Tá bom Tá bom O teu morteiro Vai virar no meu canhãozinho Tá Caramba, que raiva, velho É mais um Zezinho Que quiser um morteirinho, né Um Zezinho Que quiser um morteirinho Que sabe jogar É mais um Zezinho Que quiser um morteirinho Beleza, velho Vamos começar agora A combar na torre da direita dele Ele gastou bastante elixir Pra fazer o combo dele Infelizmente Não tem muito Que eu possa fazer Nessa situação Tá bom, cara Porcaria, velho Beleza Beleza Puxa pra cá Puxa pra cá E a vantagem Continua nossa Tá certo Só que agora As coisas vão funcionar Diferente Beleza Eu já sei O que que ele possui Ele possui um morteiro Com Tesla Isso sinceramente Enche bastante o saco Vou tacar agora Só os Goblins Beleza Eita, cara Boa, mano Maravilha, velho Dessa forma Eu imagino que eu vou conseguir Counter aqui O morteiro dele E ele nem vai conseguir Dar muito dano Ali na minha torre Tá certo E na boa Isso foi muito legal, cara Caramba Maravilha A gente deu muito dano E agora mais 4 foguetões Eu vou dar conta De ganhar do nosso companheiro Beleza Ai, que azar, hein, cara Que azar Que pena, hein Que pena, hein Morterada Morterada não Foguetada Em cima de tudo Beleza Tá chorando por quê, mano Vai lá, velho Boa sorte, cara Boa sorte Eu te desejo Boa sorte Tá certo Por que que eu desejo Boa sorte pro nosso amigo Porque ele vai precisar Tá certo Ainda mais que o Ai, meu brother Eita, meu brother Que situação, hein, cara Que situação, hein, velho Tá certo Qual que vai ser a pegada? Mano, a gente só não pode Deixar o morteiro dele Bater ali na minha torre Tá certo Dessa maneira Ciclando o executor A tendência é as coisas Darem muito certo pra gente E agora O que que eu vou fazer? Na boa Eu vou mandar mais um foguetão Mas agora A parada é a seguinte A gente tem que ciclar o deck, velho A gente só precisa Ciclar o deck Mais rápido que ele E jogar o nosso foguetão Em cima da torre Tá certo? Fazendo isso Já era pro cara, mano Essa é a mais pura verdade Tá bom, velho? Beleza Beleza Foguetão Em cima de tudo E chora aí E chora aí L1 do L1 Do Alône E Irã Mano Mano Esse deck É o deck Mais ridículo do jogo Tá bom, cara? Não existe Não existe deck Mais apelão que esse Beleza? É sem noção Tu consegue ganhar De qualquer deck De corredor Deck de morteiro Deck de gigante É Foguetada Em cima de tudo Meu brother Eu não tô nem aí Essa partida Eu nunca joguei até agora Contra spawner Beleza? Essa é a primeira vez Que eu jogo contra deck De spawner Então eu não sei dizer Pra vocês Como que esse deck Vai se comportar Beleza? Mas Mas A gente descobre, cara A vida é cheia dessas Tá certo? Ô louco Ô louco O rapaz Zapiou, cara Mentira O rapaz Ai, o cara também Ele tá vindo com feitiço Tá bom então, tá? Tá bom então, tá? Beleza Eu vou usar o canhãozinho Pra parar aqui Os bagulhinhos dele E qual que é a pegada? Aparentemente o deck dele Cicla mais rápido que o meu Beleza? Então a gente vai Ter que trabalhar Pra ganhar do nosso brother Beleza? Eu vou tacar agora O cavaleiro E eu já vou mandar aqui, cara Mais aquele foguetão, amigo Aquele foguetão Camarada Exatamente Peque Hihihi Ô louco O nosso companheiro Tá de gigante real Beleza? É a primeira vez, na verdade Que eu jogo contra um deck De gigante real, cara Então eu não sei dizer pra vocês Como o deck vai se comportar Comportar em relação a isso Beleza? Aparentemente a situação Não tá muito boa pro meu lado E a gente vai perder a torre Caramba, que porcaria, velho Que porcaria, velho Que bodega, mano Caramba Isso não deu muito certo, tá? Mas enfim Eu vou agora tacar o cavaleirinho E essa partida Na verdade Já tá praticamente perdida, velho É sério Essa partida Tá praticamente perdida Porque O que que acontece? Infelizmente Quer ver, ó Eu vou tacar o foguetão Aqui na torre da esquerda E vamos ver O que que vai tá acontecendo Se ele vai ou não É... Fazer algum combo Ele não levou ainda A minha torrezinha da esquerda Ou seja Eu posso agora mandar o executor E a pegada É a gente mandar o canhão Beleza Beleza O goblizinho Não morre, velho Não morre, goblizinho Maravilha, cara Tá certo Eu vou tentar ciclar o deck O mais rápido possível, gente É a única maneira, na verdade Da gente conseguir ganhar Do nosso brother Porque eu tenho que ciclar Três foguetões Num tempo Relativamente baixo Tá? Ou seja Isso vai ser um baita De um desafio, cara É... Isso não vai dar, velho Essa partida tem tudo Pra dar muito ruim Tá certo? Eu vou tentar tacar aqui o tronco Beleza Beleza Calma aí Espírito de gelo Que eu tenho que economizar elixir, velho Eu tenho que economizar elixir Caso contrário A gente não vai dar conta De ciclar o foguetão E eu acho que infelizmente É, velho A situação apimentou Cara Oito segundos restante Não é possível Não vai dar tempo, velho Não vai dar tempo Mentira Mentira Ah, velho Não deu tempo, cara Não deu tempo, velho Mas, cara Foi muito perto Tá? A gente quase deu conta Deu a torre dele Infelizmente Contra deck de casinha Acaba sendo complicado Mas, tipo Eu juro pra vocês, tá? De dez partidas que eu joguei Essa foi, tipo Minha primeira derrota com deck Beleza? Eu tô ganhando todas Ou empatando todas Tá certo? Quando eu digo que não dá pra perder Óbvio, óbvio Que levando em conta Que as minhas cartas Não são nível máximo Principalmente o foguetão E nem todos os decks Vão te favorecer Eu usar esse deck Esse deck de gigante real Com cabana Acabou me complicando bastante Mas, de forma geral, velho Eu tô ganhando muitas partidas Com esse deck, beleza? Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Tamo junto Abraço do Flakes E fui!